Olá a todos, na aula de hoje nós vamos apresentar um breve resumo através de um mapa mental do conteúdo de termoquímica que foi o nosso assunto das últimas videoaulas. Vale lembrar que esse mapa mental é apenas um resumo, então se você tem muitas dúvidas em relação ao conteúdo, eu recomendo que volte às videoaulas anteriores para você conhecer o conteúdo com detalhe, ok? Então olha só, nós vamos falar de termoquímica, primeiramente vamos conhecer o que é a termoquímica. Termoquímica é o estudo da quantidade de calor liberado ou absorvido durante as reações químicas. Existem reações químicas que liberam calor e existem as reações químicas que absorvem calor e a termoquímica é o estudo das quantidades de calores liberadas ou absorvidas por essas reações. E existem as reações que são endotérmicas e as reações que são exotérmicas. Vamos primeiramente conhecer as reações que são endotérmicas. As reações endotérmicas, elas são as reações que absorvem calor. Então por exemplo, imagina aqui o cozimento dos alimentos. O cozimento dos alimentos é uma reação que acontece quando fornece calor para que essa reação possa acontecer. Então para ocorrer o cozimento dos alimentos é necessário aumentar a temperatura. E se não aumentar a temperatura? A reação não acontece, simplesmente o alimento não cozinha. Outro exemplo de reação endotérmica é a fotossíntese. A fotossíntese, ela precisa absorver calor para poder acontecer a reação, certo? Então esses são exemplos de reações endotérmicas e qualquer outra reação que precisa absorver calor para reagir. Trata-se de uma reação endotérmica. As reações endotérmicas, elas possuem o ΔH maior que zero. Ou seja, trata-se de um ΔH positivo. O que é o ΔH? Nós vamos daqui a pouco conhecer em relação à entalpia. E você vai entender direitinho do que se trata esse ΔH. Mas de modo geral, o ΔH, a entalpia, é uma forma de se calcular qual foi a quantidade de calor absorvido nos casos de uma reação endotérmica, certo? Se tratando de uma reação endotérmica, esse ΔH, ele sempre vai ser maior que zero. Ou seja, vai ser um ΔH positivo. Nas reações endotérmicas, nós temos o aumento da energia. Então, a quantidade de energia presente nos reagentes, que é aquilo que se tem antes da reação acontecer, vai ser uma quantidade de energia menor do que a quantidade de energia presente nos produtos, que é aquilo que se tem após da reação química acontecer, certo? Por quê? Porque essa quantidade de calor foi absorvida durante a reação química. Se ele foi absorvido durante a reação, isso significa que os produtos vão estar com uma quantidade de calor mais elevada do que os reagentes, ok? Então, essa é a reação endotérmica. É a reação que absorve calor. É a reação que possui um ΔH maior que zero. Ou seja, um ΔH positivo. E é uma reação que ocorre o aumento de energia, ok? Agora, nós vamos conhecer as reações exotérmicas. Nas reações exotérmicas, são reações que liberam calor, como é o caso da queima do combustível, como é o caso da queima do carvão, da queima de uma vela, certo? Essas reações, elas liberam calor. Então, trata-se de uma reação exotérmica. Nas reações exotérmicas, a entalpia, ou ΔH, vai ser menor que zero. Ou seja, trata-se de um ΔH negativo. E nessas reações, vai acontecer a diminuição de energia. Por quê? Porque ao longo da reação, o calor que estava presente foi liberado. Então, consequentemente, os reagentes, eles vão estar com uma entalpia maior do que os produtos. Uma vez que esse calor foi liberado pela reação química, ok? Então, essa é a reação exotérmica, a reação que libera calor, é a reação que possui um ΔH menor que zero. E nessa reação, ocorre a diminuição de energia. Então, pois bem, a gente falou aqui do ΔH, que no caso das reações endotérmicas, é positivo. Nas reações exotérmicas, é negativo. Mas, o que se trata exatamente essa entalpia, esse ΔH? Então, ΔH, nós vamos conhecer agora, que nós vamos falar da entalpia. A entalpia, ela é uma forma de se calcular qual é a quantidade de calor absorvida, nos casos das reações endotérmicas, e qual é a quantidade de calor liberada, no caso das reações exotérmicas. É possível calcular qual foi a quantidade exata de calor que foi ou perdido ou absorvido, certo? Para se calcular essa entalpia, existem três maneiras. Existe o calor de formação, existe através da entalpia de ligação e existe através da lei de Reis, certo? Então, no calor de formação, o que é que nós temos aqui? Nós temos o ΔH igual à somatória da entalpia dos produtos, menos a somatória da entalpia dos reagentes. Então, por exemplo, a questão da sua prova vai fornecer uma tabela contendo a quantidade de calor que cada substância que está participando da reação química possui. Então, por exemplo, nessa reação química, nós temos o C2H6 reagindo com o oxigênio, formando o CO2 mais água, certo? Nesse caso, nós temos então quatro substâncias participando dessa reação química. E a questão vai fornecer qual é a quantidade de calor que cada substância possui, certo? Ou a questão vai fornecer a tabela, ou a questão vai fornecer em forma de texto, certo? Na maioria das vezes vai estar em forma de tabela. Diante dessas informações, o que é que você precisa fazer? Você precisa somar a entalpia dos produtos e somar a entalpia dos reagentes para depois subtrair produto menos reagente. Então, vamos lá fazer isso. Você observa que o C2H6, ele possui uma quantidade de calor igual a negativo, 23 quilocalorias para cada mol. A reação, ela possui dois mols de C2H6. Então, se ela possui dois mols, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar essa quantidade de calor vezes dois, que é a quantidade de mol que a reação possui, certo? Então, nós temos aqui duas vezes negativo, 23, que vai dar o resultado de negativo 46 quilocalorias. Nos reagentes, nós temos também o oxigênio. O oxigênio, como você pode ver aqui na tabela, ele possui uma quantidade de calor igual a zero. Sempre o oxigênio na entalpia do calor de formação, ele possui a quantidade de calor igual a zero. Então, ele não entra aqui na somatória dos nossos reagentes, ok? Em relação ao CO2, que é um dos nossos produtos, nós temos quatro mols de CO2. E a questão, a tabela está dizendo que cada mol de CO2 possui negativo 94 quilocalorias por mol. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os negativo 94, que é a quantidade de calor de um mol, nós vamos multiplicar por quatro. Por quê? Porque a questão, aliás, a equação química possui quatro mols de CO2, ok? No caso da água, que também é um dos nossos produtos, nós temos seis mols de H2O. Então, o H2O, como a tabela mostra, cada mol possui negativo 68 quilocalorias. Então, como são seis mols na equação química, nós temos, então, um total de seis vezes negativo 68, que vai dar aqui um resultado de negativo 408 quilocalorias. Somando a quantidade de calor do CO2 mais do H2O, nós temos aqui um total de negativo 784. Então, a entalpia, através do calor de formação, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a somatória da entalpia dos produtos, fazer a somatória da entalpia dos reagentes e subtrair. Como o produto deu um total de negativo 784, e o reagente deu um total de negativo 46, então, nós temos aqui negativo 784 menos 46, que menos com menos vai dar mais, e nós vamos ter a entalpia final de negativo 738 quilocalorias, certo? Então, essa aqui é a entalpia resultante dessa reação química, certo? Como você pode ver, deu um resultado negativo. Isso significa que trata-se de uma reação exotérmica, que são as reações que liberam calor, certo? Então, reações exotérmicas sempre vai possuir um ΔH menor que zero. E se fosse positivo? Se fosse positivo, se trataria de uma reação endotérmica. Porém, essa reação aqui, como você pode observar, é uma reação de combustão. Você vê aqui que tem uma molécula orgânica reagindo com oxigênio, formando CO2 mais água. Trata-se de uma reação de combustão, certo? Essa é a entalpia através do calor de formação. Agora, vamos conhecer a entalpia de ligação. A entalpia de ligação é o contrário. Perceba que na entalpia de ligação nós temos a somatória da entalpia dos reagentes menos a somatória da entalpia dos produtos. Aqui no calor de formação nós temos produtos menos reagentes. Aqui na energia de ligação nós temos os reagentes menos os produtos, ok? Então, aqui na energia de ligação, o que a gente precisa fazer? A questão vai fornecer quais são as ligações e quais são as energias de ligações de cada uma das moléculas que estão participando da reação química. Então, por exemplo, observe aqui a reação C3H8 mais O2, formando CO2 e água. Então, observe que o C3H8, quais são as ligações que estão acontecendo aqui na molécula C3H8? Nós temos a ligação hidrogênio-carbono e temos a ligação carbono-carbono. Aqui na ligação de O2 nós temos a dupla ligação entre oxigênio, certo? Aqui no CO2 nós temos a dupla ligação entre oxigênio e carbono e aqui na água nós temos a ligação simples entre oxigênio e hidrogênio. Então, essas ligações vão ser fornecidas pela questão, uma tabela, indicando quais são as energias de ligação que estão presentes nas moléculas que estão participando da reação química, certo? Como nós temos 1 mol, aqui nós temos 1 mol de C3H8. Então, para facilitar na didática, eu desenhei aqui 1 molécula de C3H8. Temos 5 mols de O2, então aqui nós temos 5 moléculas de O2. 3 de CO2, aqui nós temos 3 moléculas de CO2 e 4 de H2O, certo? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esses dados dessas energias de ligação e nós temos que multiplicar pela quantidade de ligações que estão presentes aqui nessa reação química. Então, vamos lá. A ligação carbono e hidrogênio, ela possui uma energia de ligação igual a 413 quilojoulimol, certo? Então, olha só. Quantas moléculas, quantas ligações estão participando dessa reação química? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 ligações hidrogênio e carbono, né? Como cada ligação possui 413, nós temos que multiplicar por 8, que é a quantidade de ligações presentes na reação, certo? Então, vai dar aqui um total de 3.304 quilojoules. A ligação carbono-carbono, nós temos duas ligações, certo? Então, nós temos que multiplicar a quantidade, a energia de ligação, vezes a quantidade de ligações, que é igual a 2. Vai dar um resultado aqui, um total de 696 quilojoules. Em relação à dupla ligação entre oxigênio, cada molécula de oxigênio possui uma dupla ligação entre os oxigênios, certo? Porém, nós temos 5 moléculas de O2 participando aqui dos reagentes. Então, nós temos um total de 5 ligações duplas entre oxigênio. Então, o que é que nós precisamos fazer? Multiplicar a energia de ligação da dupla ligação entre oxigênio, que é igual a 498, vezes a quantidade de ligações presentes, que é igual a 5. Você observa aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 ligações duplas entre oxigênio, ok? Então, é por isso que foi multiplicado por 5, que vai dar aqui o resultado de 2.490 quilojoules, certo? Somando todos os resultados de todas as ligações presentes no reagente, nós temos o total de 6.490 quilojoules, ok? Então, esse é o total da energia de ligação presente nos reagentes. Agora, vamos calcular aqui a quantidade total da energia de ligação presente nos produtos. Temos aqui a ligação dupla entre oxigênio e carbono. Quantas ligações nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 moléculas entre oxigênio e carbono. Qual é a quantidade de energia presente em uma ligação? É 744, como você pode ver aqui na tabela. 744 é a energia de ligação de apenas uma ligação entre carbono e oxigênio. Só que nós temos o total de 6 ligações. Então, nós vamos fazer essa multiplicação de 744 vezes 6, que vai ser igual a 4.464 quilojoules. Em relação à ligação entre oxigênio e hidrogênio, nós temos o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 ligações entre oxigênio e hidrogênio. Cada ligação possui 468 quilojoules. Como são 8 ligações, nós vamos multiplicar, que vai dar o resultado aqui de 3.696 quilojoules. Então, vai dar um resultado total, né? Somando todas as reações, todas as ligações presentes nos produtos, nós vamos ter um total de 8.160 quilojoules. Agora que nós já temos o total da energia presente no reagente e da energia presente no produto, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos subtrair o total, a somatória total da entalpia dos reagentes, menos a somatória total da energia de ligação dos produtos. O total da entalpia dos reagentes é 6.490, e o total da energia dos produtos, 8.160. Então, fazendo a subtração, nós temos aqui um resultado final de negativo 1.670 quilojoules, certo? Então, negativo 1.670 é o total da energia dessa reação de combustão. Como você pode ver, é um resultado negativo, o que significa que é uma reação que libera calor, certo? Agora, nós vamos entender em relação à Lei de Reis. Na Lei de Reis, o que ela diz? Primeiramente, ela diz que o ΔH é a soma de energia das reações envolvidas. Então, olha só esse exemplo. Nós temos aqui o exemplo da formação do CO2. Como é que ocorre? O carbono grafite reage com oxigênio e vai formar o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele está sendo consumido aqui na segunda reação. Então, sempre que acontecer de uma substância que está presente em um produto e se repete em um reagente ou vice-versa, é possível eliminar, é possível cortar essa substância que está se repetindo entre os produtos e reagentes, tá bom? Então, ao eliminar, o que vai acontecer? O que vai resultar essa soma? Nós vamos ter como resultado o carbono grafite, vamos ter como resultado 1 mol de O2. Por que nós vamos ter 1 mol? Porque na soma foi somado 0,5 mol de O2 dessa primeira reação e 0,5 mol de O2 dessa segunda reação. Ao somar, nós vamos ter aqui um resultado total de 1 mol de O2, certo? 1 mol não necessariamente precisa colocar esse indicativo, certo? E nós vamos ter também como resultado 1 mol de CO2, certo? Então, como você pode observar, houve a soma de duas reações químicas, certo? Essa primeira equação química foi somada com a segunda equação. Quando isso acontecer, o ΔH também deve ser somado. Então, esse é o ΔH da primeira reação e esse é o ΔH da segunda reação. Então, o que é necessário fazer? É necessário somar. A primeira equação tem negativo 110,3 quilojoules. A segunda tem negativo 283 quilojoules. Vai acontecer uma soma e vai resultar aqui em negativo 393,3 quilojoules. Então, sempre que houver a soma das reações, vai também ser somado o ΔH. E se for o caso de inverter uma reação? Quando acontecer de inverter, vai ser também invertido o sinal do ΔH. Então, por exemplo, aqui na reação de formação do CO2. Perceba-se que o que se tem de reagente e de produto, o que é que foi feito? Foi invertido. O produto está no reagente e o reagente está no produto. Então, quando isso acontecer, caso o ΔH seja negativo, após inverter, vai passar a ser positivo. Caso o ΔH seja positivo, após inverter, vai passar a ser negativo. Nesse caso, tinha-se um ΔH negativo e ao inverter a equação química, ele ficou positivo. A lei de Hess também determina que qualquer operação realizada na equação realiza-se também no ΔH. Então, caso a equação seja somada, o ΔH vai ser somado também. Se ela for multiplicada por 2, o ΔH vai ser multiplicado por 2 também. multiplicado por 3, ele vai ser multiplicado por 3 também. Então, tudo o que for fazer com a reação, o ΔH também vai precisar ser feito. Vale lembrar que esse mapa mental é apenas um resumo. Então, caso você tenha muitas dúvidas, eu recomendo que clique no card ou na descrição do vídeo para que você possa conhecer o conteúdo com detalhes. E essa foi a nossa videoaula, esse resumo aqui das nossas videoaulas anteriores sobre termoquímica. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal.